O CAMINHO DIFÍCIL Bem-vindo a mais uma semana de estudo da lição da Escola Sebatina. O título da lição desta semana é O Caminho Difícil. E o verso para memorizar está em Isaías, capítulo 8, verso 17, que diz assim Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó e a ele aguardarei. Existe uma conhecida ilustração que conta que um homem estava subindo uma montanha à noite e ele resvalou o pé e caiu num enorme precipício. Mas como ele estava bem amarrado à corda de segurança, ele ficou pendurado. Estava muito escuro e fazia muito frio. Sozinho, naquela situação desesperadora, sem saída, ele clama a Deus. Deus, me ajude! A história conta que pouco tempo depois ele escutou uma voz muito solene que disse assim Corte a corda. Então ele pensa, como cortar a corda se é a única segurança que eu tenho aqui? Bem, no dia seguinte as equipes de resgate encontraram o corpo desse homem Conselho, congelado, pendurado por uma corda a apenas um metro do chão. Essa ilustração mostra como algumas realidades são importantes na nossa vida. Primeiro, nem sempre aquelas situações que nos parecem ser tão desesperadoras e sem saída São, de fato, assim. Talvez os seus grandes problemas não sejam tão grandes como você está pensando. Talvez você esteja tão concentrado e tão amedrontado pelos problemas A ponto de não estar conseguindo ver as soluções. Quando estamos muito preocupados com as portas que se fecham, normalmente não conseguimos enxergar as portas que se abrem. Só Deus realmente conhece a dimensão dos nossos problemas e Ele sabe onde está a solução para cada um deles. Então, quando Deus lhe disser assim, corte a corda, o que Ele está tentando lhe mostrar é que você pode confiar nele e fazer o que Ele está pedindo. Talvez, aos seus olhos, obedecer a Deus poderá lhe trazer mais complicações. Mas não é assim. Deus nunca nos deixa sozinhos no caminho da obediência. Se Ele disser para cortar a corda, corte. Porque Ele vai lhe amparar na queda. Deus havia dito ao rei de Judá, na história que nós estamos estudando durante essas últimas semanas na escola sabatina, Deus tinha dito ao rei de Judá para não fazer aliança com a Assíria. Embora, aos olhos humanos, a Assíria fosse a única saída para se livrar da ameaça dos seus outros inimigos, que eram o rei de Israel do norte e o rei da Assíria, Deus podia ver as consequências de tal atitude se ele se aliasse à Assíria. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Acás, Acás, corte a corda. Mas Acás não teve coragem e preferiu seguir os seus próprios caminhos. Esta semana, nós vamos entender melhor essa história e as preciosas lições que ela nos traz para a nossa vida espiritual. Espero que você não perca nenhum dia de estudo desta semana. O título da lição de domingo é Profecia Cumprida e está baseada em Isaías 7, 14 a 16. Esse texto profético de Isaías faz referência a uma criança que seria chamada Emmanuel. Já vimos semana passada algumas possibilidades de identificação dessa criança. Talvez o mais provável é que fosse filho do próprio profeta Isaías. E nesse anúncio há duas predições específicas para a nação de Judá. Você lembra que o tema em questão era se o rei de Judá iria fazer uma aliança com a Assíria para proteger-se de seus inimigos ou se iria obedecer a Deus e não fazer essa aliança. Simplesmente confiar na proteção de Deus. As duas predições do texto são Primeiro, ele comerá manteiga e mel. Ainda muito pequeno quando conseguir discernir entre o certo e o errado. Essa é uma predição em relação a essa criança que iria nascer. E a segunda predição é Antes de a criança conseguir escolher o bem e desprezar o mal os dois grandes inimigos de Judá seriam destruídos. Bem, comer manteiga e mel aponta para a própria nação de Judá que voltaria a sua vida nômade. Manteiga e mel eram alimentos típicos das comunidades nômades. Ou seja, Deus estava predizendo a derrocada da nação. E quanto à segunda predição, foi exatamente o que aconteceu. A profecia foi dada em 734 a.C. E nos dois anos seguintes, a Assíria dissolveu a coalizão entre Síria e Israel, o reino do norte. Subjugou completamente a Síria e derrotou Israel. Ou seja, mesmo que o rei Acás de Judá não tivesse feito aliança com a Assíria, os seus dois grandes inimigos estariam destruídos. Em outras palavras, ele não precisava fazer esta aliança. Era isso que Deus queria mostrar ao rei Acás. Não faça aliança com essa nação pagã em troca de proteção contra os seus inimigos. Porque em dois anos, os seus inimigos estarão destruídos. Confie em mim. Virtualmente eram essas as palavras de Deus a Acás. Mas Acás não teve fé suficiente para confiar em Deus e preferiu seguir os seus próprios planos. Muitas vezes, os planos de Deus parecem não fazer sentido. Isso aconteceu com Acás e acontece também em nossa experiência. Guardar o sábado, devolver o dízimo, ser honesto, sexo apenas dentro do casamento. Todas essas coisas que já não fazem muito sentido em grande parte da nossa sociedade, na verdade, são muito importantes aos olhos de Deus. Seguir os planos de Deus, às vezes, parece que vai contra o bom senso e até a lógica. Mas não esqueça uma coisa. Só Deus sabe realmente o que é melhor para nós. Às vezes, é preciso ter coragem para dar um passo de fé. Abrir mão de uma preferência pessoal ou de uma lógica que parece ser muito razoável. A nossa única segurança consiste em obedecer à vontade revelada de Deus. Nunca esqueça isso. A lição de segunda-feira está baseada em Isaías, capítulo 7, versos 17 a 25. E tem como título Consequências Previstas. O rei Acássio de Judá tinha um problema real e sério, como nós estamos estudando. Ele estava na iminência de ser atacado por seus inimigos, que eram o reino do norte de Israel e a Síria. E para defender-se desses inimigos, ele queria fazer uma aliança com a Assíria. Mas Deus lhe deixa claro que a única saída segura seria confiar em Deus unicamente e não pedir a ajuda da Assíria. Deus queria mostrar ao rei Acássio que aquilo que para ele parecia uma solução seria, na verdade, um problema ainda maior do que o problema que ele já tinha. A Assíria faria muito mais mal a Judá do que Israel e Síria juntos. Assim são os dilemas da vida que nós também enfrentamos. Às vezes, as soluções que buscamos para um problema nos traz mais problemas do que o problema inicial que já tínhamos. Isso acontece em muitos aspectos da vida. Quem disse, por exemplo, que a melhor solução para um casamento em crise é o divórcio? Estudos sérios revelam que os casais que optaram por permanecer juntos durante uma crise cinco anos depois são mais felizes do que os que optaram pelo divórcio. Nem sempre a solução que era imaginada realmente será a melhor. Eu sei que há situações em que não há realmente uma saída. Mas eu lhe asseguro uma coisa. Na maioria dos casos, vale a pena tentar um pouco mais. Outra coisa, outro assunto. Quem disse que a melhor solução para uma gravidez não planejada na adolescência é casar-se com o pai da criança? Um casamento precipitado, sem maturidade, talvez sem amor e responsabilidade poderá trazer problemas mais sérios do que assumir uma maternidade solo. Eu estou falando aqui principalmente para os pais dessas adolescentes, com aquele pensamento de que não tem que casar. nem sempre as soluções, as melhores soluções que imaginamos são realmente soluções. Estou usando isso como uma ilustração do dilema que enfrentado pelo rei Acás, que via na Síria uma solução e Deus estava mostrando para ele que essa não era a melhor solução. Outro exemplo da nossa vida. Quem disse que a melhor solução para a carência afetiva, para a solidão, em que vivem algumas pessoas solteiras, quem disse que a solução para isso é casar-se a qualquer custo com uma pessoa que não é compatível com você, com o seu temperamento, com os seus princípios, talvez com a sua fé. Você pode até achar que está resolvendo o problema, mas na verdade está criando outro muito maior. Eu quase posso ouvir Deus falando ao rei de Judá, Acás. Acás, você está com medo de seus inimigos? A solução não é buscar ajuda da Assíria. Isso só vai aumentar os seus problemas. A solução é confiar em mim, esperar em mim e fazer a minha vontade, porque o que eu digo para você fazer será a melhor solução. Essas são as palavras de Deus para cada um de nós também. O título da lição de terça-feira é o significado de um nome, baseada em Isaías capítulo 8, versos 1 a 10. É muito interessante a forma como Deus cria figuras, imagens e até situações para servir de aviso ou de profecia para o seu povo. Nessa história toda que estamos estudando essa semana, Deus dá nome aos filhos de Isaías, do profeta Isaías, para servir de profecia dos eventos vindouros. No texto para o estudo de hoje, Deus ordena ao profeta que chame seu filho, que acabava de nascer, de rápido despojo presa segura. O nome em hebraico, evidentemente, tem esse significado, rápido despojo presa segura. Esse nome era uma profecia do que iria acontecer com os inimigos que ameaçavam Judá, que eram a Síria e Israel, o Reino do Norte. Antes que a criança aprendesse a chamar pai e mãe, Damasco e Samaria, as capitais dessas duas nações, seriam subjugadas pela Assíria. Como o rei Acás, de Judá, havia recusado confiar em Deus e obedecer as suas ordens, os nomes dos filhos de Isaías se aplicariam a Judá também. Rápido despojo, presa segura. E a outra criança mencionada no capítulo 7, um resto volverá. Esse segundo nome era a garantia que Deus estava dando ao seu povo, de que, apesar do cativeiro, apesar das derrotas, apesar de tudo, Deus iria preservar o seu povo e iria restaurá-lo. Aliás, esse é um tema reincidente no livro de Isaías. Deus preserva o seu povo mesmo em meio às mais severas provas e aflições. Ele sempre restaura um remanescente. Isso tem uma aplicação para a nossa vida individualmente. Deus tem o controle sobre todas as circunstâncias que nos envolvem. Se, por um lado, Ele permite o curso natural das coisas, por outro, Ele intervém em nosso favor. Ou seja, aqui nesse mundo nós estamos sujeitos ao curso natural das coisas. A Bíblia diz que Deus faz cair o seu sol e a sua chuva sobre justos e injustos. Isso quer dizer que não é porque somos cristãos ou membros da igreja que estaremos isentos de problemas. O coronavírus infecta igualmente cristãos e ateus. A grande promessa de Deus para quem confia nele é que Ele estará com o seu povo dando forças para enfrentar os momentos difíceis, provendo sabedoria e conforto. Ele não permitirá que nos sobrevenham provas além daquilo que podemos suportar. Antes, com as provações, Ele nos dá também o poder para resistir. Essa é uma garantia de Deus para cada um de nós. A lição de quarta-feira tem um título muito inspirador. Nada a temer quando tememos a Deus. Está baseada em Isaías, capítulo 8, versos 11 a 15. Eu acho que o medo é a mais incômoda emoção que podemos sentir. E talvez seja a mais poderosa também. O medo supera até a raiva. Uma pessoa que está com muita raiva e avança para agredir outra, por exemplo, normalmente retrocede se a outra lhe oferece alguma ameaça iminente. O medo consegue superar todas as demais emoções. O medo pode também paralisar a pessoa e deixar traumas que podem perdurar por anos. Em alguns casos, pela vida toda, há pessoas que sofrem de fobias que nunca são superadas. A exortação de Deus ao profeta Isaías é que ele não temesse o que as pessoas de seu povo temiam, mas que tivesse apenas o temor de Deus. O que significa temer a Deus? A tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, a mensagem dos três anjos, começa com a ordem temei a Deus e dai-lhe glória. A humanidade, no fim dos tempos, será claramente dividida em dois grupos, os que temem a Deus e os que temem a besta e a sua imagem. Mas eu volto aqui à minha pergunta. O que significa temer a Deus? Em primeiro lugar, não significa ter medo de Deus. Não é esse o sentido. Temer a Deus significa um sentimento de solene reverência e submissão a Deus. O temor de Deus nos leva à obediência à sua vontade. Nos leva a buscar ajustar nossa vida aos seus planos. Não por medo, mas pela confiança de que ele fará o melhor para você. É por isso que o apóstolo João escreveu o seguinte. 1 João 4, verso 18, diz assim, Muitas pessoas vivem em uma religião de culpa e de medo. Se sentem culpadas por seus pecados e vivem apavoradas com o pensamento da perdição ou da rejeição por parte de Deus. Essa é uma experiência doentia, distorcida e muito prejudicial. Quando nós temos o verdadeiro temor de Deus, estaremos cheios de confiança em seu amor, em sua misericórdia, em seu perdão. Enfatizo aqui as palavras do apóstolo João que eu acabei de ler aqui. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quando nós tememos a Deus, seremos revestidos de coragem para enfrentar pessoas e circunstâncias que nos parecem ameaçadores. é por isso que a lição de hoje tem esse título Nada a temer quando tememos a Deus. A lição de quinta-feira tem título de filme de terror A escuridão dos ingratos mortos vivos e está baseada em Isaías capítulo 8 versos 16 ao 22. O tema central da lição de hoje é a feitiçaria e o ocultismo. E eu destaco aqui para nossa consideração os versos 19 e 20 do capítulo 8 que diz assim Quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos que se urreiam e murmuram acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho se eles não falarem desta maneira jamais verão a alva. Um dos pecados mais reprovados nas escrituras é a prática do espiritismo em suas mais variadas formas. O elemento central dessas práticas é a primeira mentira proferida por Satanás ao ser humano lá no Jardim do Éden quando a serpente disse a Eva É certo que não morrereis. Aqui reside a crença na imortalidade incondicional da alma a noção dualista de separação entre corpo o corpo físico e a alma como uma entidade independente com vida própria. Essa é uma das mais perigosas estratégias do inimigo para anular a eficácia da morte de Cristo em nosso favor. Qualquer que seja a teoria decorrente dessa crença haverá uma séria uma séria distorção do plano de Deus e do caráter de Deus. Por exemplo crer na reencarnação torna desnecessário aceitar a Jesus como salvador pessoal pois se a alma vai sendo aperfeiçoada através das sucessivas encarnações até atingir o nível de perfeição e entrar no mundo das luzes para que serve a morte de Cristo em nosso favor? Crer na doutrina do inferno gera uma noção distorcida do caráter de Deus. Como podemos pensar na eternidade ao lado de Deus usufruindo dos prazeres e alegrias da eternidade entre os salvos sabendo que há uma multidão muito maior do que a dos salvos ardendo queimando no lago de fogo eterno. Que justiça é essa? Por causa de algumas dezenas de anos de pecado 40, 50 o que seja 80, 90, 100 anos o indivíduo vai sofrer por toda a eternidade bilhões e bilhões de anos isso não é bíblico não existe justiça nessa teoria nessa doutrina existe outra forma de interpretar os textos bíblicos que falam do sofrimento eterno que falam do inferno a correta interpretação desses textos nos ensina que a condenação dos ímpios não será o fogo eterno e sim a inexistência eterna eles não receberão a vida eterna mas não ficarão sofrendo para sempre essas e outras crenças e práticas espiritualistas são muito atrativas para muitas pessoas elas estão presentes de forma sutil nos filmes nas séries nos desenhos animados nos jogos eletrônicos na literatura enfim o diabo está fazendo com que essas crenças se popularizem o máximo possível porque é uma forma muito eficiente de negar a verdade bíblica e de negar o sacrifício expiatório de Cristo o que eu tenho a lhe dizer hoje é muito cuidado com tudo isso tá bom? a gente se vê amanhã tchau 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 Legenda Adriana Zanotto